Bom, já estamos aqui com o Vitor Irajais, Jussara Soares. Jussara, eu começo contigo porque é muito comum quando a parte que não conseguiu, no Congresso Nacional, que não conseguiu emplacar a sua visão, e saiu derrotada de uma discussão lá no Congresso Nacional e um projeto, enfim, é muito comum a judicialização desse tema. Então é por isso, por essas e outras que têm essa história de que, olha, dependendo do que for aprovado no Congresso Nacional de novo sobre esse assunto, podem judicializar e não seria muita surpresa que isso acontecesse. E, claro, pelo que a gente vê dessa fala, que é muito específica, a gente tem 11 ministros, é muito específica, é apenas um ministro falando. Mas o que dá para depreender, Jussara, do que da confusão que pode vir por aí? É essa mesmo, que essa PEC aprovada totalmente no Congresso, ela ainda está em tramitação na Câmara, é que haja uma judicialização do lado contrário. E esse argumento, a fala do ministro Dias Toffoli vai muito no sentido também de rebater, porque, obviamente, com esse julgamento que se encerrou essa semana sobre a questão da descriminalização da posse, do porte da maconha para consumo pessoal, porque a corte acabou muito criticada por um suposto invasão de competência do Congresso. Mas aí o ministro Dias Toffoli, ele dá um recado sobre isso, dizendo, olha, também tem muita provocação feita pelos próprios partidos, de quando realmente tem um lado que perde. Ontem, na abertura da sessão também, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, também criticou isso, também rechaçou essas críticas. Mas é fato, a expectativa entre os especialistas, os advogados, é de que essa questão vá parar no Supremo. Apesar do Supremo Tribunal Federal já ter tomado uma decisão em relação à descriminalização da maconha, e o Congresso busque uma reação a essa medida com a tramitação dessa PEC das drogas, que já foi aprovada no Senado e agora foi criada a Comissão Especial para seguir avançando na Câmara, é que, ao fim, aprovada, embora tenha uma ampla maioria, a expectativa é que realmente vai ter um questionamento no STF. Ou seja, essa briga, essa questão toda, ainda tudo indica que vai demorar muito para ser solucionada.